Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde Que Eu Me Tendo Por Gente. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no Sem Edição Marcos Vinícius Gomes Brito, Marcos Contera, que é cantor, compositor, CEO da MP Entretenimento, Mídia e Publicidade, produtor e apresentador do Papo de Favela, a quem eu já agradeço a presença aqui no Sem Edição. Muito obrigado, velho. Estou muito honrado de ter você aqui. Muito obrigado. Disponho. Estou feliz demais de cometer com você aqui antes dessa entrevista. A minha gratidão de estar sendo entrevistado por você e de estar dando a minha primeira entrevista. E, gente, Marcos é um comunicador nato, é um cara que tem um poder de comunicação muito grande, então eu vou fazer aqui um esforço para entrevistá-lo, porque o protagonista é ele, é um cara aí que é da comunicação naturalmente. E eu vou começar, Marcos Vinícius Gomes Brito, né? Quando é que Marcos Contera foi incorporado aí no seu nome? O Contera, né, na verdade? Marcos Contera veio em 2015. 2015, né? Não, 15, é em 2005. Meu Deus do céu, você me quebrou agora. Eu te falei que eu era horrível com o dado? Sim. Marcos Contera veio no auge da banda Sun Hop, quando o Bambam saiu do Parangolé. Eu estava migrando para o pagode nessa época, para conhecer mesmo o pagode de fato. Eu sou apaixonado pelo pagode baiano e me apaixonei nessa época. E aí tinha um ditado que os caras falavam que era o tapa na Pantera Preta, né? Ficava um bordão, um bordão bem destacado nas canções. Eu adquiri isso no Orkut. Eu aderi isso no Orkut, eu coloquei no Orkut, tapa na Pantera Preta. Todo mundo me chamou de Pantera, 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 Pantera e pegou. Sim. Marcos Pantera pegou. E agora com o advento do filme faz ainda mais sentido, né? Faz sentido. Muita gente pergunta hoje se tem alguma relação com o filme, de que tem relação, porque é coisa da vida, né? O filme pode ter sido inspirado em mim. Por quê? Por nós. E fala da gente também, né? Com certeza, de qualquer forma. Coisa da vida. E você, a gente está aqui em Ilha Amarela, você foi nascido e criado aqui, né? Verdade, estamos na casa. Você faz questão de colocar lá nas suas redes sociais que favela é a sua alma. É, eu vou nascer. Exatamente. Então, para esse cara, esse Marcos, um cara de 28 anos, né, que é nascido e criado aqui numa favela, qual é o seu sentimento no que diz respeito à favela hoje em dia, né? Ao seu lugar hoje em dia. Qual a análise que você faz daqui? Favela é a minha alma, como está estampada na minha rede social, né? É aqui que eu nasci, aqui que eu me criei, aqui que eu vivo, é daqui que saem as minhas ideias, é aqui que eu descubro os meus talentos, é aqui onde estão meus amigos, minha família. A minha identidade com a favela é isso, é alma, amor de alma. Sou apaixonado pela favela, a favela é minha alma. E fazendo uma análise, Marcos, assim, de todo o nosso cenário político, enfim, do Brasil, o que é que você acha de pessoas que pegam o discurso da favela para fazer coisas que são muito mais voltadas para interesses pessoais do que para interesses coletivos? E aí a galera se beneficia disso, eu vejo muita gente se beneficiando disso, mas Deus cobra. Se beneficia disso, se beneficia até da ideia de Deus, porque Deus é favela, eu acredito que Deus é favela, né? Deus é por nós, Deus é pela favela. Pela coletividade. Exatamente, e muita gente se beneficia disso, vive falando em cima disso, mas não mostra para o que veio, né? Não mostra o que é de fato, o que é que a favela tem que ser de fato, né? A favela tem que ser, e fato é verdade. Então a favela se conhece, não é favela de boca, na verdade. Recentemente você botou um vídeo lá na sua rede social, né? Falando sobre essa prisão aí do ex-presidente Lula, enfim, você meio que dando a real para o seu público, para as pessoas que convivem com você, o que é que te estimulou a fazer aquilo ali? Revolta. Revolta, leva aí. Tudo é contra o favela, tudo é contra o pobre, todos são contra o pobre, entende? Revolta, revolta, revolta. O que estão fazendo com o Lula não é só com o Lula, é com o favelado. Independente de eu votar em Lula ou não, entende? Está fazendo comigo. Com certeza. E a gente está vivendo numa democracia disfarçada de ditadura, né? De verdade. Então assim, para você, o nosso país tem jeito, velho? Claro que sim. Claro que sim. O ser humano tem uma vergonha na cara. Na verdade, começando por nós eleitores, nós favelados, a gente começar a entender mais as coisas, abrir a mente para a vida, para as coisas. Não ficar preso à TV, assistir o programa de Raulino, ver aqui, né? O sem edição, quem é que está falando no sem edição, o que é que tem a falar, se é verdade ou não, se é fato. Entende? Entendo. Porque se é de fato, vale a pena a gente saber o que é que está passando, não é, velho? Não ficar alienado com as coisas que nos impõe, né? E você, né, logo quando a gente iniciou a entrevista aqui, você falou da Sun Hop, né? Sun Hop, Sun Hop. O movimento Shake Style, que era um movimento de Nenéu e a galera lá do Engenho Velho, quando eu conheci aquela onda ali, daquela mistura de ritmo, tudo baseado no pagode. Porque eu acredito no poder da música que o pagode tem, no poder da música que o pagode transmite. Eu acredito que é isso que deixa o pagode de pé até hoje, entende? Aí a música entrou na minha vida nessa época, na época de Parangolé, Bambam, de Nenéu, aquele auge da música. Eu tenho 15 anos de idade, que é 2005, entrou nessa época aí. De lá pra cá? De lá pra cá, meu queridão. Aí eu, de fato, mesmo comecei a... Eu conheci Cacau 100%, que é um grande amigo dentro da música. Cacau 100%, meu amigo da banda Muvuqueto na época, hoje tô na onda. Cacau 100%, eu já fazia... É porque eu fiz com muitas bandas, muitas bandas pequenas. Mas Cacau me deu a oportunidade de acender. Depois de Cacau, eu fui pra Playway, Playway, Ghetto é Ghetto. Caminhei aí no pagode, caminho até hoje. E você faz trabalho de vocal, né? Eu faço trabalho de backing vocal, faço trabalho de produção de ideias. Eu costumo dizer que eu sou um produtor de ideias. Graças a Deus, aonde eu vou, eu deixo uma marca de música, de identidade, de identidade de artística. Eu costumo dizer que eu sou um produtor de ideias no meio do pagode baiano. Graças a Deus, eu... Deus me abençoou com uma boa voz. Aonde eu posso estar entrando nesse meio musical cantando. Mas eu acho que eu entro mais com ideias. E eu vou, meu irmão, vamos fazer de tal maneira. Vamos por aqui, vamos por aqui. Atua numa produção musical ali, né? Eu costumo dizer que é uma produção geral de ideias. De ideias, né? Eu soube, vamos gerir as ideias. Bacana. E nesse universo aí da música, você teve o Trio Select, né? Trio Select. Quando nasceu, como é que está esse projeto? Trio Select, ele surgiu na minha fase na Playway. E aí, quando eu passei pela Playway, eu me uni a John, baixista, né? Que é o Super John, John Caldas. E Nescau. Nescau, que é guitarrista da banda Invasão. É um abraço pra galera da banda Invasão. Helder, G, Nescau, que é um cara... A mente brilhante. A mente do cara é brilhante. O pagode tem que conhecer e tem que reconhecer Nescau como uma mente brilhante dentro do pagode baiano. Que é um irmão. O Trio Select, ele veio disso, da onda da gente querer fazer música original. Com música que já existe, né? Música... Reproduzir grandes clássicos aí de Tim Maia, de Skank, Paralamas. Aí a gente... Ah, MPB, né? Não vai ter MPB? Nosso. Do nosso jeito. A ideia é ser original. O Trio Select veio disso aí. É um projeto que está parado, mas que a gente pretende voltar agora aí. Fazer só pra vocês, pra todos vocês. E Marcos Pantera está lá no palco mp3.com barra Marcos Pantera, né? Tem três canções suas lá, né? Que é a Canção do Vento, Sim ou Não e Pensamentos. E aí já tem previsão de fazer alguma coisa voltada pra música com você cantando? Aí a gente pode esperar. Ah, pá, vou falar dessas músicas que eu tô no palco mp3. Essa música no palco mp3 já tem muito tempo. Eu fiz música pra festival e fiz alguns testes. Eu falei, vou botar aqui, porque é uma plataforma, né? Sempre foi, eu coloquei. Essa época eu fiz música, fazia música pra festivais. Hoje eu penso em fazer música pra entretenimento. Música pra entretenimento e música pra reconhecimento de talento, sacou? Porque eu acredito nessa força da música. Eu acredito na força da música. Eu acredito na minha história dentro da música e no que eu posso representar dentro da música, na música baiana e na música do mundo, né? Porque eu acredito que a música da Bahia é a música do mundo. É a música que o mundo ouve, né? É do mundo para o mundo. A célula sai daqui. De verdade. Então é isso. É isso. Eu pretendo sim, pretendo. Não agora, porque eu tenho muitas ideias, muitas coisas pra fazer. O Papo de Favela hoje é a minha realidade. É onde eu procuro apostar meu tempo e minhas ideias. Mas a música é aqui, ó. É vida. E essas três músicas, elas são suas? É Canção do Vento, Sim ou Não, Pensamento, Autoria? Menos Canção do Vento. A Canção do Vento é de Ananias Pimentel e Francisco Pimentel, meus pais também. Que a vida me deu alguns pais, são meus pais. Mas Sim ou Não, Pensamento? De verdade, são minhas. Sim ou Não, Pensamento. E de Nathson Júnior, não posso esquecer de Nathson Júnior na canção Sim ou Não. Não foi isso? Sim ou Não, meu irmão, Nathson Júnior. Que está aqui comigo. Ah, beleza. Você é idealizador e apresentador do programa Papo de Favela, né? Que é uma iniciativa bem importante, porque dá visibilidade às pessoas, aos talentos aqui da favela. De verdade. E reconhece esses talentos. E você teve uma cisão no ano passado, você fazia parte de um canal. Exatamente. É o canal Galera do Gueto. É o Galera do Gueto. E aí houve uma cisão, vocês tinham uma parceria, não tem mais. É isso aí. E os vídeos foram retirados. A gente tem previsão de que esses vídeos voltem para o ar? Porque tem só conteúdos bacanas aí. Eu costumo dizer e vou deixar frisado que breve. Brevemente estaremos de volta com o Papo de Favela, com os entrevistados anteriores, dessa galera toda, e com uma ideia nova, atual e diferente, original. O Papo de Favela é uma ideia original, sempre foi uma ideia original e assim vai permanecer sendo. Independente do que faça ou do que venha fazer no mesmo formato, o Papo de Favela sempre foi original, sempre pensou original e vai permanecer original. E em breve estaremos de volta. Então você pretende fazer entrevistas até com pessoas que você já fez para colocar nesse novo projeto aí, né? Com certeza. Eu acho que ficou meio, desculpa, eu acho que ficou meio uma falta de respeito com quem eu entrevistei, né? Porque do nada as coisas se amagam, eu fiquei triste. É, e perde todo mundo, né? E agora eu gostaria de saber, Pantera, quando nasceu o programa Papo de Favela, uma ideia sua? Quando é que você pensou, ah, vamos fazer entrevistas com pessoas daqui para que todo mundo conheça um pouco mais? Porque quando você entrevista, você é um excelente condutor, mesmo, assim, excelente condutor, é um cara que prende, que faz a gente se interessar. Então você traz a pessoa para o próximo da gente e a gente conhece muito mais. Eu conheci muitos caras aí que eu não conhecia, só que eu vou falar com as suas entrevistas. Então, como é isso? Como nasceu? A ideia é essa, partiu daí. Você não conhecia as pessoas, mas as pessoas são 100% conhecidas dentro da favela. Sim. A favela conhece, a favela conhece Hermínio Félix, a favela conhece Rony Santana, Preto de Luz, a galera conhece Wesley Marques na 2, a Tega. A galera conhece os entrevistados do Papo de Favela. E essa galera não tem vez, não tem voz. Marcos Pantera não teria voz se não tivesse feito o Papo de Favela. Sim. Alguns deles não teriam voz. Nós somos o maior produto do mercado baiano hoje. O pagode baiano representa o maior produto do mercado baiano hoje. O entretenimento baiano, ele gira em torno do pagode baiano. Da música do pagode baiano. E essa galera não tem vez de pagar para ir na TV. Sim. Então a gente pensa nisso e desenvolve uma ideia a partir disso, né? E aí você criou, né, depois dessa cisão mesmo, você criou o canal da galera oficial que está lá no YouTube. Por favor, siga o canal da galera. O canal da galera oficial e que você pretende colocar lá os conteúdos do Papo de Favela que você vai começar a produzir. Exatamente, eu vou dizer, viu, vou dizer em primeira mão para o Raulino Júnior, meu amigo, meu irmão, que o Papo de Favela vai ser o programa carro-chefe do canal da galera. Mas o canal da galera, ele vem com a programação completa para vocês. É um canal completo. É um canal de respeito, é um canal completo. Pega a visão, para quem gosta de estar ligado aí no que rola no entretenimento baiano. O canal da galera é um canal completo. Já tem previsão de quando isso estará, não é? Brevemente, brevemente. E você vai receber esse convite em sua casa, porque a gente lança bem com o Fé em Deus. A gente lança num lugar adequado para nós, para a gente se sentir importante, se sentir grande, nos reconhecer. Porque o Papo de Favela e o canal da galera, ele pensa em nós, né? Em nós, na favela, em nós. Na canal. Nós por nós. Tomara que venha logo, porque eu e muita gente estamos sedentos por suas entrevistas lá com a galera, para você trazer esse povo todo para a tela, que é importante que traga. Então, galera, só reforçando, é canal da galera oficial lá no YouTube, vocês podem se inscrever. E o Papo de Favela, já tem página no Facebook, né? Papo de Favela, só basta procurar. Papo de Favela no Facebook, Papo de Favela no Instagram. Exatamente. Não é isso? Sim, Gal. E você falou aí, né, do pagode. Você é um apaixonado por música e apaixonado pelo nosso pagodão, né? Pelo pagodão. Pagode, Pagode. Eu queria que você fizesse, Marcos, uma análise do pagode hoje. O que é que você acha do pagode hoje em dia? Porque você já tem uma experiência aí, a gente já tratou aqui, das bandas pelas quais você passou. Então, hoje, o pagode da Bahia, qual análise você faz? O que diz respeito à estética, à letra, ao movimento, à política? Eu vejo que o pagode não tem movimento formado. A verdade é que o pagode, por isso que eu me sinto na necessidade de falar o tempo todo, de frisar algumas coisas o tempo todo. Muitos do meio do pagode dizem, pô, Pantana, você é velho, você é chato. Quando eu critico algumas coisas que fazemos, fazemos que o mercado obriga que faça, senão ninguém sobrevive. O pagode hoje, ele só sobrevive se ele cantar a pornografia, né? É como pregam também na cabeça dos meninos que estão chegando agora. Porque a gente pode se espelhar em Xande, pode se espelhar em Márcio, pode se espelhar em Léo. Entende? Mas aqui onde a gente vive, o pagode, ele está sendo estuprado. Sacou? Em relação à música que o pagode produz, o que é que eu acredito nessa música? É a música do mundo, meu querido. Meu irmão, minha mãe evangélica tem 75 anos. Se botar um pagode, o pé vai balançar, o joelho vai balançar. Ela não gosta, mas o joelho vai balançar. Não tem como, é a música do mundo. O mundo precisa ouvir o pagode. O secretário de cultura de estado, de município, tem que abrir a mente para o pagode baiano. A Orquestra Samboni, não sei se você já ouviu falar na Orquestra Samboni. O Diogo Samboni ganhou um prêmio agora, um prêmio que eles vão ser premiados, se eu não me engano, lá na... Um prêmio de jazz, de música deles, lá na Suíça. Na Europa, hein? Eu não sei onde é. Mas é uma onda que eles precisam de financiamento para chegar lá. Cadê a galera da cultura? O pagode precisa ser reconhecido no mundo. A galera aí do órgão público, do estado, do município, o pagode precisa ser reconhecido. O pagode, ele precisa se fazer ser reconhecido, porque ele já é a música do mundo. Eu acredito que o pagode é a música do mundo. Eu vejo o pagode assim, não digo que é a letra do pagode. A letra do pagode é emprestada. Mas a música que veio do gueto, que vem do gueto, é a música do mundo. É a opinião de Pantera. A gente já está encerrando, Pantera. Está massa. Mas você tinha lá no Papo de Favela, um quadro que eu achava bem interessante, que era o deixa... Como é que era no final? Desembola o papo, deixa baixo. Desembola o papo, deixa baixo. Então, eu quero saber de você, o que é que atualmente você desembola o papo e o que é que atualmente você deixa baixo? Ah, eu desembolo o papo com a vida. Eu desembolo o papo com as pessoas, com todas as pessoas. Eu deixo baixo as pessoas que não têm interesse em desembolar o papo. Quando a pessoa não tem interesse em desembolar o papo comigo, eu deixo baixo. Mas eu desembolo o papo com as pessoas, com a vida. Eu desembolo o papo com a vida em geral. Porque a vida somos nós, são as pessoas que nela habitam, que fazem ser vividas. É assim que eu acredito. Então, eu desembolo o papo com a vida, com o Raulino, com vocês. Eu desembolo o papo. E quais são os próximos passos aí de Pantera? Projeto. Papo de Favela, canal da galera. Foco é esse. Eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal de Raulino também, Raulino Júnior. Se inscreva no canal da galera, por favor. Procure o Papo de Favela no Facebook, nas redes sociais. O Papo de Favela, ele veio pra ficar. Eu costumo dizer que veio pra ficar. É meu, é seu e é nosso. O canal da galera, Papo de Favela. Esse é o meu próximo passo daqui por diante. Muito bacana. Galera, vamos prestar atenção nesse cara aqui. Marcos Pantera. Vamos prestar atenção nesse cara. Porque é um comunicador nato, como eu já disse antes. O que ele faz, nenhuma faculdade vai ensinar. Porque nasceu com ele e é dele. Obrigado, obrigado. Velho, muito obrigado pela presença, pela participação aqui no C.E.Dição. Eu agradeço. Muito obrigado. E quero agradecer também a Boca, que ajudou aqui na produção. Assinou ali a gravação. Parece aqui no Rio, Boca. Compositor de mão cheia. Vamos que tá no fim. Boca tá aqui com a gente, meu irmão. Quero agradecer a Boca também, que auxiliou aqui essa produção. Muito obrigado, velho. Eu vou pedir pra você desligar ali, Boca, a câmera pra gente. É sem edição mesmo, o bagulho aqui é a vera, não tem negócio de agonia não. Exatamente. A gente volta com a próxima entrevista sem edição. Tamo juntão.